Olá, meu nome é Fabrício, sou engenheiro agrônomo, sou técnico que faz parte da cadeia de Ovinha Capilão de Cultura de Golf. Essa aqui é uma reunião de nivelamento, até ele ensinado o campo produtivo, como nossos amigos nos falaram. Eu quero fazer um breve comentário sobre a entrada dessa assistência aqui na região, como o nosso colega já falou, o Silvio, né? Silvio. E o Silvio também. A gente tem um pouco de resistência na entrada, principalmente pelo fato da bunda lenta. No momento da entrada, alguns produtores ficaram meio que receiosos e tal. Como mandado a carruagem, como mandado o acompanhamento, bem de início, logo após, mas não saindo da pandemia ainda, né? Mas quando deu um ano, alguns produtores têm um pouco de resistência para mudar aquela ideia antiga, aquela ideia de que meu avô me ensinou assim, meu pai, meu bisavô e tal. Eu o Rino Capilão não precisa vacinar, não precisa fazer isso, não precisa fazer a limpeza disso, daquilo. Mas enfim, hoje eu afino para vocês que dêem um bom alavanco no desenvolvimento técnico e produtivo dos criadores. Aqui eu faço parte da minha correria no meio dos 15 dias, eu volto quase 13 mil quilômetros, esses 15 dias. É a região de Mursuí, Antônio Alvinda e Sebastião Noel. Eu sou o Mário, a gente vai falar um pouco dos objetivos da TIG, a primeira execução, os resultados alcançados até o momento, e logo após as considerações finais, se depois os produtores também quiserem fazer seu comentário sobre o acompanhamento. Então o objetivo da TIG é ressaltar a importância, um dos objetivos, ressaltar a importância da participação da família na atividade. Até mesmo para baratear o custo da operação, o custo do manejo, o custo do acompanhamento. Estimular os produtores a realizarem anotações produtivas e gerenciais. A gente só pode tomar uma decisão com algo que está ocorrendo errado na propriedade, após analisar os dados produtivos e gerenciais da atividade. Levar a informação técnica ao meio rural, e como o nosso amigo também falou, tem um órgão que é para fazer esse acompanhamento, esse suporte para o pequeno produtor, infelizmente não. A gente está fazendo isso, os produtores estão muito alegres, ansiosos, e até mesmo está perguntando se pode ocorrer uma possível renovação do ciclo. Um dos objetivos é um de treo caderno, a gente faz os sucos de caça, que é o que entra, receita de espesa, tem um palestrário vacinal no caderno para a gente fazer o controle sanitário do animal, o controle da idade para controlar a primeira cobertura, como no caso do seu Alfredo, ele faz a separação dos animais, para controlar a primeira cruza, a primeira cobertura pelo recrutor, controlando para não haver possibilidade, no cruzar entre irmãos e pais. O objetivo dessa reunião é avaliar os resultados alcançados até agora, nesse primeiro ano de acompanhamento, demonstrar a evolução das propriedades, nas atividades atendidas, vai servir com base para novas tomadas de decisões, como eu falei anteriormente, e contribuir com o novo planejamento cautivo para o ano 2, esse segundo ano que está se iniciando agora. Esse atrever aí foi até o que o Silvio falou aqui anteriormente, só um diagnóstico individualizado na propriedade, depois de fazer uma reunião de estratégia, com base no diagnóstico, ver o que precisa melhorar na propriedade, posteriormente, adequação às tecnologias, com as orientações que a gente faz, com o que tem de estrutura na propriedade, tem que se adequar a essa tecnologia do produtor, aí tem as capacitações profissionais fundamentais, que o Sena faz, que o Silvio também comentou anteriormente, e, no final, avaliação sistemática dos resultados, qual foi a melhoria após o início do trabalho técnico de acompanhamento dos produtores. Vou mostrar agora algumas orientações. Higienização de área de eletrolo, antes de mais de aí, o rapazinho online, às vezes eu chego em algumas propriedades, que é controlado pelo vaqueiro, o vaqueiro que toma de ponto, o proprietário é empresário, que mora fora, trabalha fora, e algumas das orientações, às vezes, a gente tem um pouco de, ele tem aquele pensamento, como eu falei anteriormente, do vaqueiro que era o pai dele, do avô, o bisavô, a gente mexe a mão na massa também, chega e faz na frente, e para incentivar ele, muitos desses que não faziam, o que a gente chegou a fazer, limpando ali, limpando o brisco ali, depois a gente chega lá, e a gente vai, não sei se limpou de antes também, mas está bem higienizado. O controle reprodutivo, é com ganho de peso aí, ainda fazendo um produto aí, sofrer, a gente faz uma orientação de escape aí mais, ter idade, com base na cara dentária, matrizes que tem problema de parição, para uma vez, deu problema, beleza, isso vai a segunda vez, se houver problema novamente, se vai para engorda, dá o descarte, e se ela ficar na propriedade, vai dar para o risco, para o produtor. Vacinação, você fica atento, a verificar, a validade dos medicamentos, no início, com acompanhamento, encontrei de muitos e muitos medicamentos, desistos, dados de qualidade, dados de qualidade, apartados, explico também, a respeito de um dos, a principal vacinação, ou o que mais causa mortalidade, o vinicaprino, no mundo em si, segundo as pessoas que eu fiz, depois que eu li, os artigos, é a verminose, muitos produtores, não sabem, só precisa aplicar uma vez por ano, igual a colostilidose, igual a raiva, mas não, é de três em três meses, e tem um tipo de verminico, com o precipitativo albendazol, que não pode ser ministrado, nos animais, a matriz brêmica, no primeiro texto, de gestação, que causa amor, aí eu geralmente, oriento a não aplicar, o precipitativo albendazol, com matrizes, para evitar, e dificilmente, você consegue controlar, quando o animal, qual para a gestação, que o animal se encontra, então vamos já, mineralização dos animais, a maioria dos produtores, de início, achavam que, simplesmente colocam sal, sal comum, sal de cozinha, seria o ideal, não para ele tomar água não, o sal tem propriedades, mineralização, propriedades essenciais para o animal, para evitar inúmeras doenças, às vezes, coloco de bovinos, e não é o ideal, tem propriedades, que o organismo se consumir, em quantidade excedida, pode ser que, causa mortalidade, ou intoxicação, aí tem no caso, a hipotendente calciosa, que tem caroço, que dá no animal, geralmente no pescoço, a gente fez a estipação de um aí, com o Lucas, ali a gente está fazendo a verificação, lá se estava no ponto de, a gente vai fazer a limpeza, tem que ser descartado, enterrado, dos dejetos, para o animal, para o animal não ter contato, e não se contaminar também, possivelmente, surgir também, o pinto é delígio, aí eu fiz parte do planejamento, essa propriedade aí, é o suprimento de alimento aí, para o pé de escassez, de capineiro, assim como o negro, tem duas propriedades, são a inferência, no plantio de capim açougue, para selagem, é a do solfreio daí, e a do ribalamateus, que não deu para ele, comparecer, tem que ter algum trabalho, a você aqui, sem avaliação produtiva, ou não, o que são indicadores técnicos, produtivos, são todas as informações técnicas, que foram obtidas na propriedade, para avaliar o sistema de produção, daquele criador, do vidro autor, como, tem três exemplos aí, idade de recusa, que deve ser controlada, verificar o peso do nascimento, se nascer muito, com peso muito abaixo, se tem algum problema, seja mineralização, alimentação, ou sanitária, e a quantidade de concentrado, consumido por cada irmão, para o treino que utiliza, como indicadores produtivos. Esses aí são os indicadores, o que são os indicadores econômicos, que gerem esse álcool, é a relação que é feita, na propriedade, com base na despesa, receita, e outras informações técnicas, que permite, a tomada de decisão, para você tomar decisão, com base naquilo, como eu falei uns 200 anos atrás, com base naquilo, que você está tendo carência, na propriedade. não vai gastar, não vai gastar, não vai gastar, não vai gastar mais. Sim, sim. Agora, para apresentar algumas fotos, e depois, alguns produtores, que foram envolvidos no programa, durante o primeiro ano, apresentar o gráfico produtivo, que atende a demanda, exposição de idade, com gráfico de animais vendidos por ano, gasto não concentrado na atividade, no percentual de mortalidade. Esse primeiro ali, é o de animais vendidos. O ano anterior, o acompanhamento, ele vendeu 11 animais, um pouco mais de dois animais. Nesse primeiro ano, de acompanhamento, passou para 16. O segundo, o tratou, vendeu 20 no ano anterior. Após o acompanhamento, com menos mortalidade, com mais qualidade no plantel, vendeu 35. Aí, já o terceiro lá, vendeu 15, passou para 16. Que é aquele produtor, que tem aquela resistência, que a gente fica, mês após mês, a gente vai tentando quebrar, esse paradigma, de produtores, que aprenderam da forma antiga, de manejar os animais. Então, vamos mostrar isso aqui, o gás ficou concentrado. O primeiro produtor, que é esse mesmo primeiro aqui, um 15, não cita mais. Gastou aproximadamente 5 mil, ano anterior. após o acompanhamento, quase 13 mil. O segundo produtor, um pouco mais de 4.4500. Segundo ano, agora, primeiro ano após o acompanhamento, a intervenção, 2100. O terceiro produtor lá, que é o que sempre está lá, acima do, o que é o ideal, para o manejo, gastou 6 mil, depois gastou 6 mil, e se eu ganho, eu dou uma qualidade. Aí, esses três gráficos, são sempre com base, nos mesmos três produtores. O ano anterior, eu disse que a mortalidade, ele morreu 27 mil mais, agora passou para 5, após o manejo sanitário, após a intervenção. O segundo produtor, morreu 22, passou para 24, e o terceiro lá, subiu bastante, aumentou bastante. Com isso, após isso aí, após esse primeiro ano, foi que um dia, eu fui no escritório dele aqui, aqui na cidade, e Fabrício, o que é que está acontecendo? Eu falei, eu sempre passava para o vaqueiro dele, e para o gerente dele. O gerente dele, não, querendo economizar, querendo não fazer aquele custo, aí me chamou, e o que está precisando lá? Após quatro meses, que a gente começou, um pouquinho antes de finalizar o ano, após quatro meses, que ele aceitou as nossas orientações, de medicação, limpeza e higiene, disse, é Fabrício, realmente, era isso aí. Aí, ficou na roda, eu, ele, e o gerente dele, e a gente conversou. A gente conversou entre nós, e ele, é, realmente, a gente tem que dar um abraço para você aqui, que é o que estava faltando, que é o que estava faltando, um acompanhamento aqui, e a gente seguir as orientações, que está sendo repassadas. Aí, uma das propriedades, foi feita uma reforma de passagem, aí, eu amei feito isso, e foi realizado, após o senhor Camomeira, o senhor João da Mata lá, infelizmente, não daria para vir, porque tinha um descompromisso, queria muito estar presente, mas, não tinha como. Então, o senhor João da Mata, foi o que, quando entrou, no segundo mês, ele já queria desistir, hoje você chega lá, ele, tem o maior carinho, fala muito bem do Fabrício, que o acompanhamento, sempre foi muito bom, que, as vidas do Fabrício, são, são muito bem vindas, são muito bem, colocadas, muito objetivas, quanto a maneira, que ele cria, muito, ele, hoje, ele é muito ativo, é muito ativo, na questão de, e ouvir o que o Fabrício, tem para, para passar, para ele. falou que no ano anterior, eu tenho bastante prejuízo, morreu mais de 30% na matriz, não sabia o que era, e no veterinário, falavam boas, e no outro, falavam outra coisa, gastava um absurdo, mostrou, subindo o índice de mortalidade, a implantação do capim de coxa, e diminuiu a mortalidade lá? como é que é? e diminuiu a mortalidade? sim, sim, praticamente zerou, logo o primeiro grau, que aconteceu ali, praticamente zerou, a implantação do capim de coxa, calcerem o escarceio de alimento, reduzir os custos, como consideraram, com a ação, e as considerações finais, essa é a maior importância, das anotações, com base no conhecimento, e geração de dados, rodigues e gerenciais, como eu frisei, em vários pontos, aqui da apresentação, para posteriormente, tomar uma decisão, com base nos dados, desta apresentação, que está, e aqui, e era isso que eu tive a apresentar, e para o assunto, e aqui, e aí, e aí E agora, vamos lá para o papelão, né, Tim? Outra. Outra, e outra menor. Eu vejo que a gente mostrou nele, para a gente entrar por aí, mas a gente vai sentar por aí, então, antes. É uma grande graça, né, já estou aí, que é, sim. Vocês estão assistindo aí, sim, sim.